Estou com resfriado, vou ficar fanhoso. Está no ar, está no ar. Gente, estamos iniciando mais um Hangout promovido pela Beth. Os nossos convidados hoje são o Gil Demir, do portal de periódicos da Unicamp, e o David, ambos são conselheiros. O David está trabalhando em Bento Gonçalves, no portal. Tem o logo ali atrás dele, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós preparamos alguns slides para poder explicar para os nossos participantes este tema de hoje, que é como indexar o seu periódico no Google Acadêmico, as vantagens, nós divulgamos, tivemos uma boa divulgação. Então, aqueles que não puderem participar ao vivo, poderão assistir posteriormente este vídeo, e através do e-mail faleconosco.org.br, nós receberemos, tanto durante este Hangout, como posteriormente, as dúvidas para que possamos ajudar tanto os editores associados, como aqueles editores que tiverem interesse no assunto. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com todos, para que a gente possa assistir este... Vamos lá, achar onde está a minha tela. Dependendo da velocidade que a gente está, este compartilhamento demora um pouquinho, mas vamos lá. Pronto. Tudo bem? Gil e David estão vendo a tela? Ok. Ok, tudo certo. Então, nossa divulgação foi feita com as seguintes propagandas. O seu periódico, ele já tem perfil no Google Acadêmico? É a pergunta que fizemos. Você acompanha as citações de todos os artigos publicados? Você sabe o índice H do seu periódico por este indexador? Quais as vantagens para o meu periódico ser indexado no Acadêmico? Vem a conversar conosco sobre esse tema. Então, nós estamos aqui cumprindo essa promessa da ABEC de capacitar os seus editores em um tema tão importante. Então, como eu disse, os nossos convidados são o Gildenir e o David, e eu sou a Sueli, atualmente secretária-geral da ABEC. Então, vou repassando os slides para que possamos prosseguir. Então, Gildenir, fala conosco um pouquinho sobre o seu portal, você foi o idealizador e é o responsável pelo portal de periódicos da Unicamp. Em poucas palavras, você tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o seu portal. Bom dia a todos. Apesar de estar de férias e também com a gripe, estou aqui, me pontificando a falar com vocês sobre a questão da indexação no Google Acadêmico. Sobre o portal, Sueli, é o seguinte, fizemos há dois anos atrás um projeto, o projeto que já estava sendo elaborado com o meu pós-doc, e foi encaminhado à coordenação geral da universidade, que foi aceito para ser implantado. Quando foi criada a comissão, o grupo técnico do GT, para fazer a avaliação das diretrizes para credenciamento dos periódicos, ao finalizar, eu assumi, então, a responsabilidade de estar coordenando o portal. Os periódicos da Unicamp, nós temos em torno de uns 45 títulos, pulverizados de várias áreas, e desses periódicos, praticamente, que teriam condições de estar entrando no portal, foram captados 25. Não que nós excluímos demais 20 que ficaram, mas a gente está fazendo, acondicionando eles a ficar com os requisitos sustentáveis para que possam estar entrando no portal. O portal, ele tem uma sustentabilidade, alta sustentabilidade, é coordenado pela... é integrado ao sistema de bibliotecas da Unicamp, e está agregado à coordenadoria geral da universidade. Então, nós temos aí 25 títulos de periódicos, está quase para a iminência de entrar mais dois, que é a com 27, e foi inaugurado no dia 2 de dezembro do ano passado. Já tem uma grande estatística de acesso, download, bem significativa, pelo percurso que ele tem, em razão aos demais portais criados no Brasil. Tá ótimo. E você, David, também é um trabalho recente, né? Bastante recente, então você tem a palavra, David. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, bom dia, pessoal. O portal de periódicos da UIFRS foi uma iniciativa minha, enquanto eu estava ainda no campus Caxias do Sul, a gente apresentou um projeto de extensão, e nós colocamos como projeto piloto uma revista de uma mostra técnica, né? Daí, então, nós passamos a agregar as revistas científicas que nós temos hoje. É uma revista da área da matemática, a Remat, temos também a revista Linguatec, que é estudo de línguas, e também duas revistas, uma revista de divulgação, que é a Viver IFRS, dos projetos de extensão do Instituto, e também uma revista multidisciplinar, que é... ...de periódicos da URBIS, então nós estamos para o nosso portal, e estamos aí, né, com quatro periódicos em nosso portal de periódicos. Atualmente, eu estou aqui no setor de publicações científicas do IFRS, aqui na reitoria em Bento Gonçalves. Ok, então, bem-vindos, a BEC agradece a vossa disposição e disponibilidade de poderem compartilhar um pouquinho do conhecimento que ambos têm sobre este tema. Então, do que nós vamos falar hoje de manhã? Primeiro, nós vamos abordar o tema como criar e utilizar a conta Google para o Citation, para o serviço do Citation do Google. Então, vamos dar uma breve introdução, como você faz isso como autor, para entrarmos, como se faz como um título de periódico. E também, como incluímos a produção acadêmica de um autor específico, ou a sua própria produção, e como que você faz para incluir os artigos de um periódico científico. E vamos finalizar com três dicas, por exemplo, como capturar as citações em diversas normas via Google Acadêmico, como você criar alertas no Acadêmico, para que você possa receber, por exemplo, da tua revista, um aviso do próprio Google, onde qualquer artigo da sua revista foi citado, ou o seu artigo pessoal, como o perfil pessoal de autor. E vamos finalizar falando um pouquinho sobre as métricas que nós podemos retirar do Google Acadêmico, ok? Então, vamos lá. Eu gostaria de iniciar perguntando para o Gil. Gil, você que é professor de indexação de periódicos, aliás, o Gil tem um curso online, e também tem ministrado esse curso presencialmente em diversos eventos, e a convite de diversos portais, universidades, né, sobre indexadores, divulgadores, então você tem um curso online com a Content Mind sobre esse tema. Então, por isso, eu começo perguntando para você, o Google Acadêmico, Gil, ele é um indexador? E se é um indexador, eu devo indicar esse indexador na home do meu periódico? Sim, Sueli. O Google Acadêmico é um indexador, desde que ele seja o acadêmico, porque o Google, no geral, ele indexa todo tipo de material. E o acadêmico, ele já tem essa funcionalidade. Ele apresenta citações, o índice H, e tem esse mecanismo de busca, de recuperação da informação em formato de referências, seja pela APA, pela BNT, MLA, e outros tipos de Vancouver, de referenciação. Então, ele é um indexador. E o periódico, ele pode citar, sim, no seu link de indexadores, na sua página, colocando o Google Acadêmico. E a criação do perfil é muito simples. Eu vou estar fazendo isso com vocês agora. Ok, vamos na sequência. E agora, uma pergunta para o David. David, você já indexou as suas revistas no Acadêmico, e também a Eofitalmo, que é uma revista que você também dá a sensoria, e já fez esse trabalho em diversas revistas. Então, eu acredito que você já percebeu quais são as vantagens para um periódico ser indexado no Google Acadêmico. Antes de ser indexado e após a indexação, o que muda para uma revista? Então, o Google Acadêmico, como indexador, e tendo um perfil do periódico, você pode acompanhar as citações dos artigos desse periódico. Então, isso aumenta a visibilidade da revista no cenário acadêmico. E facilita também a recuperação dos artigos depois que ele está indexado. Então, resumindo, seria ampliar a visibilidade e também dar a possibilidade ao editor de acompanhar melhor as citações que são feitas a cada artigo. Quem citou onde citou. E ter também o índice H dessa revista. Então, nós vamos passar às explicações. E ao final deste Hangout, acredito que nós tenhamos explicado direitinho como que funciona. Então, vamos lá. Google Acadêmico, se você entrar na tela, você vai ver essas opções. Há outros serviços que o acadêmico presta. Hoje, nós vamos ficar em dois links. nos citations e nas métricas, para que a gente consiga abordar em uma hora este tema. Então, vamos lá. O acadêmico oferece uma maneira simples de pesquisar novamente a literatura acadêmica. Então, começando pela função citations. Então, citations é uma das ferramentas do acadêmico. e aí está a explicação. É uma maneira simples de você manter o controle das citações dos seus artigos. Agora, para facilitar a explicação, para o Gil Delir e o David, que vão falar sobre o periódico, eu quero incluir uma explicação bem rápida, bem simples. Como que um próprio autor, como um autor pode construir e gerenciar um perfil como autor. E, na verdade, o que o periódico vai fazer são exatamente os mesmos passos. Então, eu vou ser bem rápida. Como autor, o que você pode fazer para ter o seu perfil no Google Citations. Então, você cria lá. Você tem uma conta Gmail. Você entra pela sua conta Gmail no Citations. E aí, você vai ver que você tem a possibilidade de alimentar o Citations, seja automaticamente ou manualmente, a tua própria produção. Então, estando conectado na tua conta Gmail, acessa o Scholar, o Google Citations, e aí você vai clicar em Minhas Citações. Clicando em Minhas Citações, você vai, claro, alimentar a ver o teu perfil, com as tuas fotos, os teus dados, etc. E aí você vai ter o link para adicionar os seus trabalhos, seja automaticamente ou manualmente. Para adicionar automaticamente, você manda fazer a pesquisa, os teus trabalhos já vêm listados aqui. Quer dizer, os trabalhos que o Google Scroller indexou e que tem similaridade, alguma similaridade com o teu nome. Então, o que você tem que fazer? Marcar nesse quadradinho aquelas publicações que são realmente suas. Por exemplo, essa publicação aqui, Levantamento Bibliográfico Automatizado Local, é uma publicação realmente minha, Soares Felib e Excelência, né? Agora, aquela que não está marcada, Espaço Municipal, Governo e Orçamento Participativo, não é uma publicação minha. Então, eu deixo desmarcada, essa pessoa tem alguma similaridade com o meu nome, mas não é publicação minha. Então, eu marco aquelas que são, clico lá em cima, naquele link que está em vermelho, adicionar, e aí essa publicação será adicionada automaticamente no meu perfil lá no acadêmico. Essa é a forma automática de se alimentar esse perfil. Mas eu também posso alimentar automaticamente. Aquilo que Google Acadêmico não localizou ainda, eu posso adicionar manualmente, escolhendo que tipo de publicação eu quero preencher um formulário para indexar no acadêmico. Então, eu posso indexar um journal, conferência, um capítulo, um livro, uma tese, uma patente, certo? Diversos tipos de publicações. E para cada tipo de publicação, eu tenho um tipo de formulário. Então, se eu quero indexar alguma coisa que o Google não achou, eu venho aqui, adiciono manualmente, escolho o tipo de formulário, preencho e clico em Save. Feito isso, então eu terei aquele trabalho indexado lá no escola, ele estará no meu perfil. Agora, eu passo a bola para o Gil Deni, que ele vai começar a falar como se indexa um título de periódico no escola, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, o que a Sueli colocou mostrando o perfil do pesquisador e também o que o David também comentou sobre a visibilidade, realmente, o que a gente vai criar aqui é o perfil do periódico para promover a visibilidade do periódico na web. Então, o significado é o seguinte, as publicações de acesso aberto disponíveis na web são automaticamente indexadas no Google Acadêmico, mas não possuem perfil, e sim do pesquisador, como a Sueli acabou de dizer. E como eu afirmei, o Google Acadêmico é um indexador, você tem apenas que abrir um perfil do seu periódico e inserir ele na sua lista de indexadores no seu periódico. Existem as duas maneiras de fazer isso, por esse método que eu vou estar explicando e talvez pelo método que o David vai estar também falando. Que daí você manda para o Google, lá dentro ele já aceita automaticamente a posição do Open Journal System, quem está criando a revista por essa plataforma, só que a demora é significante, demora mais ou menos mais de um ano para ele estar falando que aceitou o título. Não sei agora, porque eu fiz essa experiência, não deu certo. Para as revistas do portal, dos periódicos da Unicamp, eu criei para cada revista um perfil. Então esse perfil foi a base dos procedimentos que eu estou mostrando aí para vocês. A seguir, eu tenho que abrir uma conta Gmail ou utilizar o próprio e-mail da revista. Eu acho mais fácil ter uma conta Gmail, que daí fica mais caracterizado que você está entrando na conta do Gmail, você tem aquele controle específico para esse Google acadêmico perfil do MyCitations. Depois de fazer isso, você vai estar configurando a publicação com cinco etapas. Daí você pode estar colocando a foto da publicação, da capa da revista, e fazer essa seleção manual que a Sueli falou, acrescentando. Porque se você deixa no automático, o que vai acontecer? Tudo que vier com aquelas palavras-chave que você vai designar nos cinco passos das áreas de interesse, ele pode pegar e traduzir que é do periódico. Então você tem que fazer uma filtragem para saber quais são os títulos correspondentes ao seu periódico. Daí você pode também ver, quando finalizar esse processo, o gráfico onde vai estar constando o índice H. Então vamos lá para a primeira etapa. Aqui você configura abrindo a conta Gmail. Você vai no primeiro passo lá, normalmente abre uma conta Gmail, e aí você tem, nessa conta Gmail, lá em cima você vai ver que está logado com essa observação de que é você. E aí você clicando nos quadrinhos ao lado do seu nome logado, você vai abrir aquela janelinha, a janelinha que vai ter todos os ícones. E aí na próxima janelinha, essa janelinha que eu falo, que fica debaixo da segunda caixinha que eu abri, botando lá a Sueli. Isso. Aqui debaixo do passo dois que eu estou mostrando, abre todos esses ícones. E aí você vai para o próximo, quando você clica procurando, você vai até encontrar o Google Acadêmico, que está ali, no próximo. Dá mais um enter, localizando o Google Acadêmico. Clicando no Google Acadêmico, você vai estar entrando, então, você já está logado, entra na função onde você vai ver métricas, minhas citações, que é uma citation, e aí você começa a fazer a configuração. Clicando no My Citation, você vai para a próxima tela, onde vai estar a explicação de preenchimento da primeira etapa. A primeira etapa vai constar o nome do título da revista, a filiação dela, o e-mail que ela tem, pode ser esse e-mail que eu falei, que ele está sendo criado só para a conta do Google Acadêmico, do perfil do Google Acadêmico, ou do e-mail que você tem, e as áreas de interesse. Aqui eles pedem para colocar até cinco palavras ligadas ao assunto de interesse, que no caso seria do pesquisador, mas aí você vai estar colocando do periódico. E a página principal do periódico. Quando você fizer isso, você vai lá para a tela, e aí, na próxima etapa, você tem já mais próximo o preenchimento dessa cinco etapa que você vai ter que fazer, preenchendo, como eu disse anteriormente, e aí eu vou para a tela, que eu tenho o preenchimento completo, voltando-se ali. Eu tenho o preenchimento completo, e aí eu clico no final, pular para a próxima etapa. Quando eu pulo para a próxima etapa, eu vou ver aqui, o agrupamento, adicionar grupos de artigos, e adicionar artigos. Aquela bolinha vermelha que eu estou mostrando no slide para vocês, é na parte de baixo que eu tenho que colocar, adicionar artigos. Nesse adicionar artigos, é onde eu vou estar colocando manualmente os artigos que eu quero para a revista. Pulo a etapa para a próxima, ali embaixo já tem uma seta pulando, e quando eu pulo para a próxima etapa, aí eu vou estar configurando o sistema para que ele fique visualizado, para não atualizar automaticamente meu perfil, e enviar e-mail para análise, confirmando as atualizações. Então, sempre que tiver uma atualização, que cair dentro do sistema, do Google Acadêmico, ele vai te mandar um e-mail para conferir, para ver se aquela citação é sua. É como se fosse um serviço de alerta. E aí, eu pulo para a próxima etapa, eu já caio automaticamente para o perfil, próxima etapa, próxima tela, Sueli, é essa mesmo. eu caio na tela onde eu vou ter alterar, eu posso alterar a minha foto, eu posso fazer a configuração, confirmar o meu e-mail, esse e-mail eu tenho que confirmar. Por isso que eu falo para colocar o Google, o e-mail do Google, porque na hora que eu vou colocar o e-mail da revista, seja com a denominação da instituição, às vezes ele não aceita, ele pede para ser colocado o e-mail do Google. Então, por isso que eu afirmo para colocar e-mail do Google. E aí, então, dá público esse perfil, porque se você deixar no privado, você não vai ver a produção dessa revista disponível no Google Acadêmico. E, por último, você vai adicionar ali no mais as publicações que estão vinculadas à sua revista. Daí, no próximo, adicionar adicionar artigos. Daí você tem ali, a seta de novo aí no slide, não está mostrando muito bem, é na parte de baixo, adicionar artigos. Daí você já tem tudo praticamente configurado, vai aparecer os artigos. No adicionar os artigos, vai aparecer uma lista grande. Nesta lista grande, você vai visualizar todos os artigos. No visualizar, você vai ver um a um e colocar os artigos que te interessam. Você tem que clicar, dá um clique, Sueli. Você tem que clicar no... mostrar quais os artigos pertencem à revista e adicioná-lo para que ele corresponda caindo na sua caixa principal do perfil. Foi o que a Sueli mostrou no início, igual do pesquisador. Então, eu vou fazer um perfil que eu tenho do meu, igual para uma revista. E aí, no final, eu vou ter essa projeção. Só que antes também, veja, você está fazendo esse processo. Dá um enter, Sueli. Para você torná-lo público, você tem que confirmar o e-mail que o Google Acadêmico mandou para você. Então, você tem que ir até a sua caixa de e-mail e confirmar a linha lá que ele mandou, que é a confirmação, para que ele fique evidente. E na próxima tela, eu já vou ter pode ir. Eu já vou ter a revista já automaticamente aceita. E do lado direito, eu vou ter o índice H. Por enquanto, essa revista só tem duas citações, ela não está citada, ela só foi indicada. E não tem citações. Conforme ela, ao passar do tempo, ela vai ser citada, o índice H vai ser aumentado. Então, aí você já tem o perfil. Então, não é muito difícil criar. São três etapas somente para criar um perfil da revista no Google Acadêmico. O que é isso? Obrigada. Essa parte da minha contribuição. Isso. Vamos, no final, ver só se temos perguntas. Ok? Agora, entra o David e o David vai fazer também a explicação. Ele tem uma forma diferente de explicar, mas como é um assunto que nós queremos deixar resolvido para os editores. Então, por isso que eu trouxe ambos para que a gente possa explicar direitinho, e todo mundo saia daqui sem nenhuma dúvida. Vamos lá, David, a palavra é sua, seus slides. Então, muito boa a explicação do professor Gil. Apenas ratificando o que ele está falando, o Google Acadêmico como indexador é mais uma vitrine que nós precisamos colocar as nossas revistas. Então, de todas as formas que nós pudermos divulgar e deixá-las expostas para o meio acadêmico, isso vai ser positivo para a vida da revista. Então, nós pegamos aqui a página do Google Acadêmico, que é scholar.google.com.br e a gente faz o login aqui no canto direito da tela. Certo? Pode passar, Sueli. Ok, passei. Ah, ok. Então, você acessa com a sua conta Gmail, né? Aqui no IFRS, todos os nossos servidores, nós utilizamos a conta institucional, ela já é uma conta do Gmail. E acredito que a maioria dos institutos federais tem utilizado essa ferramenta do Google para gerenciamento de e-mails, o Drive e outras ferramentas que possuem. Isso facilita, né? Como o próprio professor Gil falou, que você já acessa com a sua conta do Gmail. Mas, caso você não tenha uma conta de e-mail, aqui você tem a revista. Próximo slide. Então, aqui você digita o nome do periódico e aqui nós temos o exemplo da E-Ofitalmo, é uma revista digital do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da qual a gente está dando suporte a essa revista. Então, a gente coloca o nome da revista, eu coloquei como sobrenome o CBO, eu escolhi aqui o nome de e-mail para essa revista como eoftalmo.cbo arroba gmail.com Aqui na data de nascimento do periódico, a gente coloca pelo menos um ano atrás para que o Google possa aceitar. A gente não consegue colocar a data de hoje que ele não vai deixar criar a conta. E aqui embaixo você coloca um e-mail válido para caso necessite recuperar senha e outros ferramentas além do Google. Você clica aqui se você tiver já um e-mail do Gmail, que é para quem já possui contas no Google. A próxima tela. Então, você insira aqui o e-mail e você receberá um link para o Gmail dizendo que ele é seu. Você confirma aqui, são telas próprias ali ao criar o e-mail e passa para a próxima etapa. Ok? Então, ele vai enviar para o seu e-mail uma confirmação e estará criada a sua conta de e-mail dentro do Google. Pode passar essa tela, é mais uma tela de verificação que você vai ver quando você abrir o seu e-mail e aí você passa a inserir os dados do periódico como se fosse um perfil de um autor. Então, repetindo aí o que o professor Gil falou, você insere todos os dados da revista, você coloca a filiação institucional da revista, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, coloca o seu e-mail para confirmação posterior e as áreas de interesse do periódico. Também aqui o último campo é o campo do endereço da revista e pode passar para a próxima etapa. Bem, ali no Google Scholar, lá embaixo da página inicial tem um link que chama sobre o Google Scholar, onde está todas as diretrizes e informações sobre esse indexador. Então, a gente pode perceber que ele exige alguns critérios para a revista eletrônica. Critérios esses que se a revista for uma revista com instalação do OJS, ou seja, for uma revista que esteja utilizando o sistema que o IBICT nos indica, ele já está dentro desses critérios, que é o texto completo tem que estar em um arquivo PDF, o título do trabalho aparece em uma fonte grande no topo da primeira página, os autores estão listados abaixo do título, há uma seção de bibliografia, de referências, então são critérios de um artigo científico. pode passar para a próxima página. E aqui na configuração ele tem uma explicação de como você pode criar o perfil do autor, você vai observar tudo isso que a gente falou está escrito ali no sopro. Pode passar, Soli. Só para deixar mais claro o que acontece, a forma como o Gil explicou é a forma que você coloca, você cria um perfil como se fosse um autor, você cria o perfil da revista como se fosse um autor. Agora o David está demonstrando uma outra forma como você vai incluir o perfil que o Gil até comentou que, vamos dizer, é a maneira, seria a maneira correta que o próprio Google explica, só que demora muito para que esse perfil seja habilitado, não é mesmo, Gil? mas de qualquer forma, como nós estamos tentando dominar o assunto, então vamos dar todas as possibilidades. Então, essa possibilidade de inclusão é para webmasters e é para as editoras. Então, vamos lá, David. Aqui, nesse modo aqui, você encontra a forma de indexar a revista e que, como o professor já falou, demora muito, então por isso é necessário você colocar de todas as formas que você puder indexar a sua revista. Então, pode passar a próxima slide, Zulí. Bem, aqui no site do Google Escolas tem toda a política de indexação, tá? E como eu já disse, se você utiliza uma revista no CR ou JS, essas políticas, esses critérios já estão atendidos, que é várias versões, só volta um minutinho ali, Zulí, a tela anterior, várias versões de uma obra são agrupadas para melhorar a classificação, o texto completo é o texto primário, é o primeiro a publicação, os editores têm controle sobre o acesso aos seus artigos, os usuários do Google devem ver pelo menos o resumo completo ou a primeira página inteira e então todos esses itens estão atendidos no OJS. Pode passar, Zulí. Enfim, então nós demoramos para encontrar esse item porque ele está bem escondido ali, tá? Então, você clica nesse publish e você vai verificar aqui, a forma de indexar que é essa segunda forma que a gente vai demonstrar agora. Então, você pega a primeira pergunta das questões e ali embaixo vai sugerir a sua revista ali para que você possa passar. Zulí, próximo slide. E aí abre essa tela aqui, veja bem, ele pergunta qual é o tipo de sistema que você utiliza. Então, se você utiliza OJS, já está ali a opção, né? Agora, se você não utiliza OJS, é outro sistema eletrônico, você vai ter que verificar se ele atende a todos os critérios e políticas de indexação do Google. Você clica ali no OJS. Ô David, eu só queria reforçar, veja uma opção acima que está dando a opção do repositório de space. Então, quem trabalha também com o DSpace, também pode aproportar e indexar todos os trabalhos do seu repositório utilizando essa forma aqui. Exatamente. São repositórios, são sistemas que já utilizam para indexar. Então, você clica ali e confirma no OJS. Aí, o próximo slide. você vai marcar todas essas caixinhas box ali, que é concordando que o seu sistema, sua revista está de acordo. E mais abaixo, pode rolar, você vai incluir os dados do periódico. Qual é o número de artigos que você tem publicado, o site da revista, o contato de quem está fazendo a indexação e o e-mail que depois eles vão confirmar para você. aí você envia, certo? Então, é uma forma muito simples de enviar para o Google, porém, tem as suas vantagens e tem essa demora que a gente não recebeu ainda uma resposta do Google. O professor Gil falou que demorou mais de um ano para ele receber. Então, enquanto você aguarda essa resposta, você também deve criar o perfil da revista no Google Scholar. Um perfil alternativo. Alternativo, exatamente. E aí está aí o nosso, a confirmação, né, que eu enviei o e-mail e incluí via OJS e eles enviaram para a gente aí a primeira confirmação. Certo? Depois desse e-mail... Mas até o momento você não recebeu. Até o momento eu não recebi. Esse é o e-mail automático. Depois que você dispara, vem esse e-mail automático, né? E agora a confirmação de que foi indexada ainda não recebemos. Ok. Então tá. Então vamos seguir. Agora eu gostaria só de fazer uma demonstração bem rápida como que você pode capturar as citações que são encontradas lá no Scholar e já ter a referência normalizada em diversas normas. isso que eu falei no início. É o que você falou no início. Exatamente. Exatamente. Então você estando em qualquer trabalho recuperado você clica ali em artigos relacionados. Naquele artigo você vai ver todas as métricas deste trabalho o índice H inclusive quantas citações quantos colaboradores etc. e tal. E aí se você clica nessa opção site você vai ver vai ter uma janelinha pop-up em que você vai ter este trabalho normalizado em diversas normas. Inclusive tem a opção aqui embaixo para você baixar para o teu engine note para a Refman para a Refworks o Bibitex etc. Então uma opção interessante para que a gente possa rapidamente ter as referências recuperadas nas normas corretas. Agora outra opção interessante é como que você cria alerta seja como autor seja como revista para que você não tenha o trabalho de ir lá e recuperar e ver onde você foi citado ou onde a tua revista foi citada cada um dos artigos. Simples você entra no perfil ou da revista ou no perfil de você mesmo como autor e configura um alerta clicando ali e informa o e-mail para onde você quer que esse alerta vá que você quer seguir novos artigos e novas citações e você cria o alerta e passa a receber do teu e-mail. Só que para que seja verificado e isso não seja feito por um robô por exemplo para que não enxerga a caixa postal o Google checa se é você realmente ou se é uma máquina então ele vai colocar ali uma telinha para verificação para checar se é uma pessoa e aí feito isso tem a avisa lá em cima que o e-mail marcado recebeu um alerta para confirmar se realmente deseja receber essas notificações do próprio sistema. Esse daqui é o e-mail então você recebe que o Google recebeu um pedido de alerta se você confirma você clica aqui se você quer cancelar clica no segundo link e está feito o teu alerta. Eu configurei alertas por exemplo para minha dissertação para a revista então você pode criar diversos alertas que você queira que o Google te avise certo? Para um determinado trabalho ou para uma revista no Google Agora vamos finalizar falando um pouquinho do serviço de métricas Quando você acessa o Google acadêmico nós falamos um pouquinho do link citations falamos um pouquinho desse link inclusão do link publishers e agora estamos no link métricas Então o métricas ele oferece uma maneira fácil para os autores para eles avaliarem a visibilidade e a influência dos últimos artigos em publicações acadêmicas Então com o tempo vocês poderão ler aqui todas as explicações são bastante interessantes então fica aí à disposição para que vocês possam ver depois Estando no teu acadêmico você clicando em métricas você vai ver essa tela Se você não mudou configuração nenhuma você vai ver na tela o que? As opções de configuração para você ver essas esses títulos por áreas do conhecimento ou então em determinadas línguas ou se você selecionar você pode ver por área e por língua No caso aqui eu marquei a opção pode ver que está em vermelhinho ao alto da tela a opção de visualizar os trabalhos as revistas na ordem do maior para o menor índice H na língua inglesa e se eu quiser ver na língua inglesa em determinada área do conhecimento aqui está marcado saúde e ciências médicas por exemplo com revistas em inglês então eu tenho uma outra uma outra listagem diferente daquela anterior onde eu marquei somente visualizar as métricas pelo idioma então aqui idioma e área do conhecimento e antes só idioma então as visualizações são diferentes conforme a minha a minha escolha então se eu escolher por exemplo português que está aqui marcadinho em vermelho na língua no idioma português quais são qual é o ranking das revistas então eu tenho aqui os resultados então há alguma coisa mais que vocês queiram falar que tenhamos esquecido David ou Gil não eu acho que assim a publicação estando de uma forma alternativa como eu expliquei ou da forma correta que o David também mostrou vai dar visibilidade para ela de qualquer jeito só que como nós colocamos para a forma padronizada que o o sistema do Google acadêmico pede é demorado então para que você não perca as indexações as citações da sua revista é melhor fazer da forma alternativa então eu considero como se fosse a fonte de indexação mais próxima do que até pedir daqui a um ano ser reportado pelo Google e falando que já está aceito para indexado exatamente eu também concordo com o professor e sou da opinião que nós devemos divulgar a revista de todas as formas possíveis e a gente tendo um perfil do Google acadêmico da sua revista a gente pode acompanhar todas as métricas e também as citações que virão após esse perfil e fazendo a última confirmação na literatura já tem bastante isso falando o Google acadêmico é um indexador então falando para o público que está aqui não tenha medo o Google é um indexador se você está perdendo tempo com sua publicação que está sendo citada e você não está vendo a visibilidade porra atrás criste o perfil isso nós estamos vendo aqui que estamos com 44 espectadores online assistindo a nossa palestra e certamente todos aqueles que não puderam comparecer neste horário poderão visualizar este vídeo posteriormente então eu gostaria de agradecer em nome da BEC que vocês aceitaram os convites vocês dois são conselheiros ativos atuantes na associação então é um prazer realmente poder contribuirmos nós três com a BEC neste conhecimento que nós conseguimos adquirir sobre o tema as suas palavras finais para encerrar se não temos perguntas eu vi lá não temos perguntas mas eu abri o e-mail da BEC para que posteriormente quem quiser pode enviar a pergunta então vamos lá Gil suas palavras finais Sueli David obrigado por estar aqui compartilhando a nossa conversa agradeço também a BEC é um dos propósitos da minha da minha gestão atuando na BEC de estar compartilhando no máximo as informações sobre fontes de indexação para os editores necessitados dessa informação de como indexar e não sabe o caminho das pedras a gente vai estar informando seja em forma de hangout seja em palestra seja em visitas técnicas aonde for estamos presentes obrigado pela participação David também gostaria de agradecer a Sueli e a BEC pelo convite e também ao Gil Deni por aprender diversas formas de indexar as nossas revistas e colocar também à disposição nós estamos aí junto com a BEC nessa gestão colocar na disposição dos colegas editores bibliotecários e de caras para quais querem colaborar com as suas revistas ok então só antes de finalizar eu gostaria de reiterar o convite a que todos estejam presentes no WEC que acontecerá em novembro em São Pedro acessem o site da BEC que o homem sobre o Gil vai estar lá o David vai estar lá todo mundo vai estar lá e teremos eu gostaria de destacar que teremos um encontro muito importante de portais brasileiros então sobre estes assuntos e muitos outros mais acessem o conteúdo do evento realmente está imperdível todos estão convidados e façam as suas instruções o mais rápido possível então gente brigadão e até uma próxima oportunidade até tchau 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 tchau